Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e tenho péssimas notícias aqui a coisa no Brasil tá pra esquentar, o Bitcoin pode cair com muita força porque vai haver um despejo em breve a Binance começa a dar sinais ruins também e a Paxos também tá fazendo cagada, é sério, tá difícil o negócio mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo isso ajuda demais, verdadeiramente, por favor, não te custa absolutamente nada e se você quer aprender a fazer dinheiro no mercado cripto, acessa o primeiro link que está na descrição que eu te ensino, renda passiva e trade, tá bom? Tendo dito isso, então bora lá, vamos começar... Ah, é difícil, é difícil, mas vamos lá, a gente tem que começar, né? Então pra começar a nível Brasil, vamos começar pelo mais brando, tá? A Capital basicamente tá acusando a Binance de atividade ilícita, de praticamente lavagem de dinheiro é isso, é isso que tá acontecendo, tá? Isso porque a Capital, né, o representante da Capital foi lá na CPI das pirâmides financeiras e o que aconteceu? Há um tempo atrás, a Binance, ela... o pessoal sacava, né, e quem realizava o saque pra Binance é o Capital isso porque a Binance utiliza o serviço terceirizado porque ela é uma corretora a nível mundial então se ela tiver que ter uma empresa só pra fazer pagamento na Europa, pra fazer pagamento no Brasil pra fazer pagamento nos Estados Unidos, pra fazer... em todos os lugares, bem que Estados Unidos é uma coisa à parte seria muito difícil, então, em cada país ela vai lá e contrata um terceirizado pra realizar esse processo não sei se em todos os países, mas no caso do Brasil, por exemplo, foi assim daí ela contratou o Capital, e o que acontecia? A Binance tinha lá seus clientes e tudo, daí de vez em quando o Capital começou a travar o dinheiro das pessoas o dinheiro é do Capital? Capital? Não é o dinheiro é da Binance? Não é, é do cliente da Binance daí a Binance tinha que correr lá e compensar aquele dinheiro pra pessoa e daí, o que acontece? Ele foi lá na CPI, né, o representante começou a se explicar ele falou que eles pediam documentos pros clientes e o cliente mandava as informações, só que pra eles não era o suficiente então, às vezes, eles questionavam a Binance e a Binance não dava maiores informações, né a Binance meio que, olha, a gente já fez nossa verificação, faz a sua aí e já era e eles estão falando que, em alguns casos, eles chegaram a avisar a Binance tá estranha essa movimentação financeira e daí, basicamente, o Capital avisava, falava e a Binance discordava deles então, é mais ou menos isso que tá acontecendo e daí, tá rolando uma disputa também então, após exposições iniciais, cada convidado, o presidente do CPI, Áureo Ribeiro iniciou a rodada de perguntas direcionadas a executivos ele questionou sobre a briga judicial que se formou após a Capital deixar de processar pagamentos da Binance em junho de 2022 que resultou em uma disputa por 450 milhões de reais o dinheiro é do Capital? não, mas ele decidiu prender e dane-se a Binance, dane-se os clientes da Binance tô nem aí, tá ligado? prendeu e deixa o processo rolar aí os clientes que se dane e a Binance teve que correr e pagar a galera, né o ponto de vista do Capital é o seguinte mas e se esses 450 milhões de reais forem aí de clientes que estejam cometendo alguma atividade ilícita daí depois eu que vou ser processado então, vou fazer o seguinte eu vou travar o dinheiro de todo mundo pra não ter problema vou travar aqui meio bilhão de reais eu vou travar, olha que ideia maravilhosa vou travar o dinheiro de todo mundo que daí não vai ter problema né então assim, tá um show de horrores mas se você acha que a nível Brasil a coisa tá ruim a nível mundial tá piorando então vamos lá Binance novamente a Binance aí tá removendo 38 pares de negociação com Ethereum, BNB e BUSD e por que ela tá fazendo isso? porque não tem volume financeiro suficiente e por que ela vai remover o BUSD então o BUSD vai parar de funcionar vai parar de existir então, por conta disso a Binance já está removendo alguns pares com BUSD e os pares que tem pouco volume financeiro que não compensa financeiramente pra Binance não tem pessoas tão interessadas assim em negociar a Binance está removendo como por exemplo, BAT e Ethereum deixa eu ver aqui IMX com BNB KNC com BNB os BUSD, beleza dá pra entender que é porque o BUSD enfim, vai parar de existir isso em 2024 mas então a Binance está removendo isso é fruto do mercado de baixa pouco volume financeiro e a Paxos 10 anos de curso olha o que os caras me fazem fim do mistério Paxos admite ter pago 2.550 milhões para movimentar 990 reais em Bitcoin então o que acontece quando você vai fazer uma transferência com Bitcoin com criptomoedas você seleciona o valor da taxa que você vai pagar você pode pagar a taxa mais cara pra ir mais rápido você pode pagar uma taxa mais barata que daí não vai tão rápido mas em contrapartida você não gastou tanto e o que acontece é que eles ao invés de pagar 990 reais para transferir 2.5 milhões de reais eles inverteram será que foi o estagiário será que foi assim o que mais é estranho na situação é que esse é um erro básico é um erro básico que eles cometeram então isso acaba chamando e muito a atenção e por fim o grande derramamento tá pra acontecer eu tô falando disso vamos lá olha aqui a FTX ganha sinal verde pra vender 17 bilhões em Bitcoin Ethereum e Solana dos 3 quem vai sofrer mais Bitcoin desculpa dos 3 quem vai sofrer mais Solana Ethereum tá ali no meio do caminho e o Bitcoin é o que menos sofre mas todo mundo vai sofrer junto só vai ser diferente o grau de sofrimento de cada mas o Bitcoin como já é mais bem estabelecido tecnicamente então espera-se que é o que vai sofrer menos mas o mercado cripto como um todo vai sofrer por conta disso por que? eles vão vender as criptomoedas? porque tem muita gente com dinheiro preso no FTX eles precisam pagar essas pessoas e o jeito de pagar é vendendo ao invés de pegar e transferir as criptomoedas pras pessoas olha que absurdo que absurdo né o cara tem Bitcoin lá preso vão vender esse Bitcoin pra dar o lucro da venda pra essa pessoa que ótima ideia cara o mercado cripto tá bem puxado vou te dizer a situação não tá muito fácil não então o que que a gente faz agora é o ponto mais importante que você realmente precisa prestar atenção o que que a gente faz diante desse mercado eu não posso dizer o que você vai fazer mas eu vou falar o que eu vou fazer comprar a gente tem que aproveitar os momentos de baixa a gente tem que aproveitar os momentos em que os ativos estão lá embaixo por que? quando a gente vê a alta não adianta não adianta mais querer comprar ah voltou pro topo histórico aí já não é mais hora de comprar a gente teve uma oportunidade muito grande que foi do Bitcoin abaixo de 20 mil dólares foi uma oportunidade muito grande quem conseguiu pegar isso saiu feliz da vida agora não sei se vai chegar lá abaixo né se chegar é uma é uma nova oportunidade que a gente teve só que vamos ver até onde vai né eu já mostrei pra vocês já ontem inclusive né eu mostrei essa análise que simplesmente o Bitcoin ele está aí ele fez o topo duplo quando você olha pro semanal você vê aqui o topo duplo tá tudo indicando uma queda e o ponto vai ser aqui ó provavelmente rompe esses 25 mil vem buscar os 22 mil e dependendo de como foi esse derramamento vai lá tranquilo pros 20 mil dólares que é essa região aqui e daí vai ser uma outra oportunidade de compra que é o período que a gente teve nesse padrão de Bart aqui ó que é quando a gente tem um candle longo em seguida de uma lateralização depois um outro candle longo retornando à região então a gente teve uma oportunidade muito boa aqui abaixo dos 20 mil foi todo esse período aqui ó principalmente esse período aqui foi muito bom pra compra mas mas agora podemos ver aí uma nova baixa em breve e você já tá preparado você está se preparando você está comprando o que você está fazendo coloca aí nos comentários muito obrigado por assistir e até mais e aí Vamos lá.